E aí galera, beleza? Aqui quem fala, é o Romário e galera, eu tô aqui no canal, vou trazer mais um vídeo aqui pra vocês E bom rapaziada, no vídeo de hoje eu quero comentar com vocês sobre como ganhar skins Os melhores sites atualizados pra vocês que estão ganhando skins, beleza rapaziada? Basicamente é o seguinte, mano, eu vou falar com vocês, não é querendo falar muito Mas eu acho que me denomino o cara que mais ensina vocês a ganhar skins dentro do CSGO, véi Essa é a realidade aqui do YouTube pelo menos, beleza? E bom rapaziada, eu vou te ensinar passo a passo como que você pode ganhar pelo menos uma skin de CSGO, beleza? Então assiste esse vídeo até o final E antes de começar, mano, como eu pecabei de pegar essa M4 aqui, ó, vamos ver aqui, ó Se a gente bater 150 likes em 24 horas, essa M4 vai ser de um de vocês aí, beleza? Como que faz participar, né? É só você deixar o like aí no vídeo, beleza? Deixou o like no vídeo? Ok Vai aqui nos comentários, assiste esse vídeo até o final E aí você vai comentar nos comentários qual é o melhor site que você gostou do vídeo, entendeu? Você vai ver um dos melhores sites que você achou mais interessante, que dá pra ganhar mais E aí você comenta o número de 150, beleza, mano? Fazendo isso você vai estar participando desse sorteio desse M4 Bom rapaziada, por que que eu tô no meu CS? Porque basicamente é o seguinte, mano, eu vou mostrar pra vocês os itens mais novos que eu peguei recentemente É o que? Uma USP Cyrix, essa K Slate, essa M4, essa aqui, essa aqui, essa aqui, essa aqui Mano, precisa falar, mano? Precisa falar? Olha isso aqui, mano, olha o que que eu peguei recentemente, véi Nova de fábrica Inclusive, rapaziada, eu tô pensando em fazer um sorteio épico pra vocês Que dessa capa trocínio, tá ligado? Quem sabe? Não sei É porque eu tô fazendo sorteio pra galera Eu tô fazendo vários sorteios, doando várias skins Porque todo mundo que deposita com o cupom NX lá no CSGO.net Também tá ganhando vários brindes, tá ligado? Ah, isso aqui é tudo dos inscritos, tá ligado, mano? Tudo dos inscritos, pá Quem depois tá cupom NX, além do sorteio de uma faca cheia do dagas, pá Eu não vou ficar falando disso porque não é o sentido desse vídeo aqui, certo? Então acompanha os próximos vídeos e vê aí que, mano, participa do sorteio lá que tá top Que nada mais nada menos que é o CSGO Polygon, um dos melhores sites aí pra você tá ganhando skins aí Abre caixa, pá, blá 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 Não aqui, hein? Se o CSGO Polygon não abre caixa, né? Mas mesmo assim, é um ótimo site porque você pode vir cá, galera, ó Colocou o CSGO Polygon.com Mano, não tem erro, tá ligado? Olha, 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 olha Gente, gente Se o cara ganha aqui no verde, ele ganha pelo menos 100 mil coins Que dá quase 100 dólares, né, mano? Basicamente é o seguinte, rapaziada Tamo aqui, ó, com acho que 2 dólares, mais ou menos É, mais ou menos isso, certo? Se eu vim aqui em IftDraw, eu posso sacar Mas antes de tudo, rapaziada Se você chegou no site, você vem aqui em Render Code, beleza? Vem aqui e coloca o cupom todo maiúsculo DNXCSGO, beleza, rapaziada? Todo mundo que estiver usando esse cupom Vai lá no meu Instagram Primeiro você tem que me seguir, tá, pai? Primeiro você tem que me seguir Se você ficar googleando, não adianta Você tem que me seguir lá, tá ligado? E aí, você me seguindo, rapaziada Eu vou mandar a print que você usou o cupom do DNX aqui dentro do CSGO Polygon, tá? E aí que eu vou mandar um adesivo pra vocês Mas não pensa nisso, não Porque pode ser que tem muita gente que vai ganhar Muita gente que vai vir aqui no site Muita gente que vai me mandar esse trade link, entendeu, mano? Eu não consigo mandar pra todo mundo Mas o que eu puder mandar, eu vou mandar pra vocês, demorou? Então utiliza o cupom lá E aí, mano, você vai ganhar 1 dólar 1 dólar você pode apostar, entendeu? Você pode ser um cara que quer apostar Vou postar aqui, ó, 117 no verde 117 no verde Se eu ganhar, eu vou ganhar 1.400 Porque duplica 14 vezes mais o valor que eu tô apostando Será que vem? Claro que não, né? Nossa senhora, eu já até assustei Será que eu vou ganhar só... Porque, tipo assim, eu apostei pouco Normalmente, galera, eu não costumo nem apostar com pouco assim, tá ligado? Eu gosto de apostar com muito Deixa eu ver o if de draw Porque talvez dá pra gente pegar uma skinzinha aqui Pra gente sair com uma skinzinha ainda, mano Se pá, dá, hein, véi Uma WP Aterinha, assim, de grátis? De brindes, mano? De brindes? Será que dá, mano? Se você... Olha, ó, pronto, tá lá, ó Safety, safety Safety, safety Tem várias skinzinhas aqui de menos 1 dólar Só utilizar o cupom NX lá E raspa assim, mano Ó, já chegou a trade aqui já, mano Eu achei que ia demorar Mas tá aí, ó Veio 10 real, mano 10 reais, se eu tô falando pra você, mano Tô falando pra você, 2 dólar quase, mano 2 dólar Confirma aqui Ainda a gente tem um pouco coisinha, né? 216 Vamos aqui pro próximo site, mano Eu tô com 22 cois Eu vou dar ali, dar ali no dado, mano Não quer nem saber, véi Se der dado Nós vai ganhar uns 3 dólar quase, mano Por Deus Dá um dadinho pra nós, mano Nós merece, né, véi? Então tem um dadinho aqui na linha Só 7 dados ali Vamos ver se vem Vamos ver se vem Vamos ver se vem Para, para Ah, não tá bem, não Já vi que não vem Tá nervoso, tá nervoso Vai pescar, mano Não quer vir pra nós Tudo bem Tem aqui, galera Um free case, mano Eu vou até sair da minha conta Pra mostrar pra vocês, tá ligado? Free case, tá vendo? Porque, tipo, eu já resgatei Então eu não consigo resgatar de novo Você loga na sua Steam, tá? Antes de você logar, galera Você coloca o cupom DNXSGO Tudo marúsculo, tá? Pra você tá resgatando essa caixa Resgatando essa caixa Você pode resgatar da seguinte forma Você pode ganhar uma Dragon Lore Ou uma P250 Muito bosta Mas se você ganhar uma Dragon Lore Meu amigo Véi Véi Você ganhar uma Dragon Lore Você pode arrastar pra cima Tem muita gente que ganha, tá, guys? Tem muita, muita gente que ganha, tá? E é de graça, mano Basicamente Você ganha uma caixa de graça Melhores sites para abrir uma caixa de graça, né, mano? E dali, dali Opa! Salve nele, mano CSGOCase CSGOCase é um dos melhores sites também aí Pra tá dando skins de graça E abrir caixa, né, mano? Melhor, mano Melhor Tem sombra de dúvida É melhor Poucas pessoas conhecem Esse lindíssimo site maravilhoso Estamos aqui com R$2,27 Deixa eu recarregar a página Depois a gente ganha mais R$2,27 Não, não tem mais, né? Mas tamo aí com R$2,27, rapaziada Você pode abrir várias caixinhas aqui, tá, mano? Você pode abrir caixas que os usuários criam, tá vendo? Tem várias caixas que os usuários podem criar Tipo, R$13,00, mano R$13,00 Vamos ver se nós pegamos Já pensou se a gente abriu uns R$13,00 e vem uma de R$19,00? Meu sonho, mano Meu sonho, velho Meu sonho Opa, 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 opa Para, para, para Quase que veio uma de 6 doll, mano Mas veio uma Oxblade 100% win Ó, ganhei Mano, era R$13,00 Ganhei R$14,00 Tudo bem, mano Por enquanto foi lucro do lucro, né, mano? Vamos ver aqui se nós ganhamos alguma coisinha Ai, nossa O meu sonho é ganhar uma Negócio daquela ali, velho Uma ca... Tipo, R$13,00, tá ligado? Olha, R$18,00 esse trinque é farming, mano Trinque é farming, velho A maioria das skins paga, velho Ó, R$14,00, R$13,00, R$13,00 A única que não paga é isso aqui, mano A única que não paga é isso aqui, velho Ó, R$12,00 Quanto que essa R$12 vale? R$18,00, cara Fala dele, mano R$19,00 Não, beleza Tamo farmando dinheiro aqui agora, mano Mas aí, rapaziada Vocês vêm aqui no maisinho, tá? Vocês vêm aqui no maisinho Promo code ou referência code Não sei se utiliza o cupom DNXSGO Tá, mano? Você vai ganhar R$0,50 de graça Pra você tá abrindo caixa Fora que, mano Quando você depositar Eu não sei se precisa depositar Mas eu acho que precisa sim, tá, galera? Algumas pessoas falam que precisa Então eu acho que precisa Você pode abrir uma caixa totalmente de graça Só colocar um nomezinho aqui CSGO Cases Quer ver, mano? Ó, CSGO Cases aqui, ó Colocou CSGO Cases aqui no nome Você pode abrir uma caixa de graça E a outra, mano Você pode abrir também, tá? Mas como que você pode abrir a outra? Você precisa, basicamente, tá colocando Olha, se eu ganhar carambite aqui, mano Eu morro, né, mano? Eu morro, né, velho? Eu morro, eu não acredito, né, velho? Ó, R$0,03 que a gente ganhou no trem aqui Tá bom, mano, tá bom Mas isso é ganhando todo dia, rapaziada Essa daqui, você precisa trocar Muitas coisas Tipo, Avatar Deixa eu ver se eu consigo trocar rápido Se eu consigo trocar... Ah, consigo trocar rápido, mano Dali, dali Eu vou abrir pra vocês Pra vocês verem que não tem sacanagem, mano Não tem sacanagem E o inscrito aqui Ganhou, basicamente, uma... Uma... Desértico, Cold Head, tá, mano? Ele solicitou Que a gente já tinha depositado um dolinha lá Já, eu acho E aí, mano? Olha, olha, olha Para, 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 para Esparar esse aqui era good, mano Esparar esse aqui era good E a única coisa que eu ganhei aqui, mano Foi uma... P250 Muertos Mas tá bom, né, cara? Tá bom Não vou reclamar Não vou reclamar É... Restrict Restrict, né? Só pra ver se a gente consegue ganhar um itemzinho melhor Tomara, né? Vem pra nós um itemzinho top, mano Itemzinho... Opa, Galear Nossa, esse Galear é muito podre Esse palo, velho Pera, ele é muito podre, mano Não sei, mas eu acho que é, velho 41, é? Pra você ver, velho 41, velho Mano, vou solicitar essa daqui Para não falar que a gente não saiu sem skin Nós já saímos com skin, né? Mas assim... E tem também outro site, né, galera? Tô esquecendo do outro site Que é o CSGO É... Em... Keydrop, né, mano? Você vem aqui no Keydrop Pá Tá ligado? Você precisa... Pra você abrir a arca de graça, mano Você precisa utilizar Primeiro, se você utilizar o cupom NX Você ganha 50 centavos Eu não sei se ainda tá dando 50 centavos Tá ligado? NX CSGO, velho É... Copiar isso aqui Alterar o nome do jogador Você precisa alterar o nome do jogador Tá, mano? Alterar o nome do jogador Pá E também tem que ter uma fotinha, mano Tem que ter uma fotinha aqui do Keydrops, mano Keydrops, velho Deixa eu aqui Alterar... Alterar o nome do jogador Avatar Vamos enviar aqui o avatar do Keydrop, mano Vem o avatar do Keydrop Dale, dale Vamos abrir uma caixa totalmente de graça aqui Se vir um item bom A gente tá safe A gente saca, mano Tô sem saldo aqui agora pra abrir caixa Opa Opa, beleza Beleza Ah, e agora eu gostei, mano Agora eu gostei Ô, louco Ganhamos, mano Ganhamos uma skin top aqui, velho Quanto que vale isso, mano? Deixa eu ver Quanto que vale isso? Olha, vale 42, mano Vou coletar Ah, você tá doido? Assim, assim A gente gosta, né, mano? Assim a gente gosta, né, velho? Assim a gente adora, né, mano? Opa, mano Deu um B.O. aqui, velho Deixa eu ver Perfil Chegou duas notificações de troca Ah, M4 já chegou Olha, ganhou M4 de graça, mano De graça Aí nós tá saindo boneco do vídeo, aí, mano Aí a gente tá saindo bonequinho do Brincadeira de criança Como é bom Já chegou Chegou Parece que chegou, né? Chegou já Dali, dali A gentezinho aqui, ó Bem zica De... Mano, né? Pegou bastante item, cara Pegou mais de quase 20 reais em skins aqui Nesse vídeo, pai Tá bom, mano? Tá bom? Tá não, galera? Deixa o like aí Comenta o melhor site que você achou Tá ligado? Se inscreve no canal, mano É muito importante que você se inscreva Acompanhe os próximos vídeos, beleza? E participa do sorteio, tá, guys? Mano, eu vou ficando brincando Um grande abraço Valeu, falou e fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho